Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aguardado por milhares de segurados, o julgamento da revisão da vida toda do INSS deverá ser retomado ainda neste mês pelo Supremo Tribunal Federal. Com ele, diversos aposentados e pensionistas poderão ganhar um aumento significativo no valor dos pagamentos mensais realizados pelo Instituto. O julgamento deverá decidir a forma de aplicação da revisão do cálculo de benefícios. A mudança determinará o formato para que sejam incluídas contribuições realizadas antes do ano de 1994. Neste vídeo, eu trouxe o pronunciamento completo de Luiz Roberto Barroso acerca de seu voto nesta decisão. Então, se você é aposentado e aguarda por esta decisão, fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de dar um like neste vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Agora sim, sem mais enrolações, vamos direto ao que lhe interessa. A análise da revisão da vida toda acontece porque no ano de 1999, uma mudança nas regras do cálculo das aposentadorias desconsiderou as contribuições realizadas antes de 1994. Desta forma, alguns aposentados e pensionistas obtiveram perdas significativas com a mudança. No entanto, em 2022, o Supremo Tribunal Federal permitiu que esses cidadãos realizassem a solicitação de inclusão das contribuições mais antigas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou integralmente a divergência aberta pelo ministro Cristiano Zanin no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contra a decisão que considerou constitucional a revisão da vida toda. Isto porque, até então, Zanin tinha sido o único a votar pela anulidade do Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou válida a possibilidade de o segurado do INSS optar por recalcular a aposentadoria, incluindo contribuições realizadas antes de julho de 1994. Em pronunciamento oficial, foi dito o seguinte, vejam só. A questão, a minha visão, ela é juridicamente simples, mas ela envolve complexidades sociais relevantes. Eu vou tentar, muito brevemente, o meu voto é breve, colocar a questão na dimensão que me parece própria. Está aqui, em discussão, a regra de cálculo do benefício da previdência social, no âmbito do regime geral da previdência. Portanto, o regime de previdência que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada, administrado pelo INSS. Essa legislação que cuidava do regime geral da previdência previa uma regra de cálculo do benefício da aposentadoria, por exemplo. Esse benefício era calculado da seguinte forma, a média dos 36 últimos salários de contribuição. Essa era a regra que vigia, instituída pela lei 8.213 de 91. 36 últimos salários de contribuição. Sobreveio, em 1999, pela lei 9876, uma nova regra. O benefício passou a ser calculado com base na média, não mais dos 36 últimos salários de contribuição, mas na média de 80% de todo o período. Portanto, deixou de ser apenas o período final e passou a ser a média de todo o período de contribuição. Essa foi a nova regra instituída. Porém, ao instituir a nova regra, esta lei de 99 previu uma regra transitória, ou seja, que seria aplicável àqueles que já estavam no sistema desde antes dessa modificação e que ainda não haviam se aposentado. A regra de transição prevista diz o seguinte, o cálculo vai ser feito da seguinte forma, a média aritmética dos maiores salários de 80% do período contributivo, a mesma regra definitiva, porém, computados apenas a partir de julho de 1994. Portanto, tínhamos uma regra permanente anterior, 36 últimas. Passamos a ter a regra que era a média de contribuição de todo o período. E a regra de transição estabeleceu a média de todo o período computado a partir de julho de 1994. O que é que fez a regra de transição? Ela estabeleceu um corte a partir do plano real, a partir do momento em que houve a estabilização da moeda e, com isso, afastou do processo de cálculo o caos monetário e inflacionário e dos múltiplos planos e dos múltiplos índices de reajuste que havia antes, que existiam antes do plano real. Portanto, essa foi a regra transitória que nós estamos aqui discutindo. Se foi legítima ou não a opção do legislador de estabelecer que o cálculo só deveria se dar a partir do plano real, a partir de 1994. A decisão lá na origem foi desfavorável à pretensão do contribuinte. A decisão originária foi no sentido de que a regra transitória se aplicava e que ela era legítima e deveria valer. O STJ, no entanto, reformou a decisão da instância originária. E aqui é que eu acho que se coloca a questão constitucional mais delicada que nós estamos aqui discutindo. Em teoria do direito, existem os chamados casos fáceis e os chamados casos difíceis. Os casos fáceis são aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Os casos difíceis são aqueles para os quais não há uma solução nítida pré-pronta. E, portanto, você precisa resolver o problema aplicando um princípio ou um conceito jurídico indeterminado. Por esse critério, presidente, do ponto de vista jurídico, esse é um caso fácil. Porque existe uma regra expressa que dá a solução para o problema que nós estamos enfrentando. O que aconteceu, no entanto, foi que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa regra não era justa. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que se causaria uma injustiça a esse contribuinte, a esse segurado, se se aplicasse a regra de transição. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de dar um like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, um excelente dia e tchau, tchau! Tchau!